Salve rapaziada Eita porra Salve rapaziada, tranquilão, suavinho Fih, tamo indo no encontrinho Aqui de carro É... E vou filmar tudo pra vocês aqui, espero que vocês gostem Vou fazer meio que um vlogzão Tamina na Montana E bora que bora mano, acompanha aí Se você não é inscrito no canal, já inscreve Deixa o likezão aí, que a Montana tá na pista E ó, tá chegando o dia De entregar ela pra um de vocês, demorou? Só R$1,99 Primeiro link da descrição aqui 80% dos números vendidos Então, bora meter massa aí Bora chegar lá no encontrinho dos meninos lá Ver se dá hora lá Demorou? Ô fih, eu vou falar com vocês, tá? Cheguei aqui no encontro Começou agora, e olha o que já chegou aqui, ó Vai tomando, já vou mostrar Logo de começo aqui pra vocês Olha isso Mano, não tem nem o que falar, não Olha aí Montou uma frente aqui, parece que é americana, né? Essa frente diferente, nunca vi ela aqui A cor, eu vou nem... Mano Não tem o que falar, não Zé, olha isso aí Isso é louco A gente tá vendo muito S10 E as S10 praticamente todas iguais, né, mano? Essa daqui ficou diferente demais, ó Santo Antôniozinho ali Diferenciado também, né? A lanterna diferenciadinha também Chorei, tá? As naves Civicão baixo nas origens Na sacola Ali, adeus de vinho Já fala, né? Na sacola, meu irmão Palinho Fraternidade baixa Representando Eu tô só no refrezinho aqui, ó Lindo, tá? Deve ter uns 10 anos Já que ele tá com esse carro aqui Bem demais, não Último dono Palinho Bolho aqui também Santaná Vistilão Tem outro bolho ali também, ó Que ideia de vinho Entra, olha isso Dianteirinha Cês gostam? Olha isso Quem tá chegando aí Olha quem tá chegando Me atropelar também, Zé? Vai ver me atropelar? Que boa demais Tranquilo? Eita O viado Onde estão, mano, aí, rapaziada? O Lucas chegou ali, mano Foi comentar Aí ele derramei Refri no cardê tudo Aí soltou Dessa estradinha Ô, você não vai Humilhar nós aí, não, mano Vamos parar com isso aí, Zé Carro baixo É só do lado de lá Olha isso Olha o Nath Vai tomando, tá? Não para não, tá? Golzinho quadrado Não tem boca, né, galera? Olha aí Lenta Cossinha Só as naveiras, tá? Cada hora chega um carro aqui, mano Mas não tá cabendo Galera, tá se acionando lá fora O postinho aqui é um pouco pequeno, né? Mas Dá pra vocês terem uma noção, né? Olha aí Olha a luz Chora nessa crosta Linda Aspensão A também, rapaziada Todo mundo confundia nós lá no bairro Linda demais Chegando o Celtinho aqui também, ó Bonitinho Aqui eu choro também, tá? Olha aí, galera Corolão Nas origens Exteriorzinho claro Tupete pro alto Nada mais pra fazer Esse carro em roda Macio E lindo, velho Nossa Nave demais, tá? Que chorável, mano, ó Esse carro ficou muito bonito, tá? Olha o Paulinho do João Que tá fazendo encontro Na ar também Placa delete, né? Lindo, hein? E a frentona do Jetta De chorar, tá? Com a linha ali também Tá fazendo Show dele, tá? Olha aí, rapaziada A Alex chegou aí, ó A altura das 10 Chegou, foi arrastando o chão Vai tomando aí, ó Bem, meu Deus, pai De chorar, tá? Decepciona nunca Chegou, foi lombrando, tá? Olha ele aí É, rapaziada Gofão do Chia Colou aqui no evento também, ó Lindo, tá? E é liso o bichão, tá? Colocinha do Dudu Tá aí também Tá na ação, ó Lindo, viu? Cozinha aqui Tá se acelerando Olha aí Ceninha Lindo O cara tá acelerando O Paulinho ali Olha o cadetão Que trem bonito Olha aí Olha aí Viu esse zão Tetão pro alto Muita nave doida Aqui, viu, galera? Tomara que tenha mais Encontrinho aqui Porque parece ser da hora Galera no lombra O cara acelerando O carro ali Mas faz parte, né? Olha aí Essa estradinha Do Vitinho também É cabulosa E a montaninha Tá cá Acho que eu nem mostrei pra vocês Olha aí Coisa linda, tá? Pode ser sua Por apenas 1,99 Sabeira amarela Raridade de ver, rapaziada Se liga G4zinha ali também De chorar, tá? Cê tá doido Vai a Jão do Pedro E agora é o seguinte Nós estamos querendo ir embora Nós não, né? Eu tô Porque eu não sei E os caras fechou Nós aqui Como é que nós vamos embora? Ai, meu Deus Mas tá bom, né? O que é 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 o que Olha o Birela. E aí, rapaziada. Acabou o encontrinho. Tamo indo ali agora lanchar. Tá a tropa toda. O Pedro perdeu, mano. Tem base, trem desse. Entrou errado ali na Nova Expressa. Sentido contrário. Mas já deve tá vindo já. E ô, mano. Eu vou falar com vocês, tá? O controlinho tá acabando a pilha, velho. Putz, eu esqueci de trocar. Mano, saí do encontrinho com o som torando. Com a viatura assim na frente. Quem disse que o som pausou? Desligou, baixou, fez nada, mano. Passei do lado da viatura com o som pocando. Tô achando que eu tomei uma multinha de graça, mano. Não tem base. Tomar mais uma multa de som. Vou falar com vocês, tá? Tá, urso. Mas bora que bora. Olha a cena aí, filho. Credo, tá? Ah, isso aí, tá? Para o meu vídeo, mano. Eu ia filmar o vovorola ali do outro lado. Olha lá. Acho que é do Andrézinho aqui dali. Lindo, tá? Salve do Dudu, mais do Sinei. As navinhas colou aí para o nosso hangar, né? Estou monta. Cê tá doido. É, galera. O cara tá indo embora do evento Como até um amigo aqui Veio de longe Tá morando no nosso bairro ali Mano, eventinho Da hora demais Montaninha ficou meio escondida lá Os caras pararam o carro na frente Mas tá valendo Deu pra mostrar pra vocês aí O Pedro ali galera Do Voyaging, vocês estão ligados Que eu fiz o vídeo esses dias lá com ele Com Voyaging É amigo meu de infância mesmo Mais antigo de todos E mano, é satisfação demais pra mim Dar um rolêzinho com ele Nossa, você tá doido Top demais mano Montaninha fez o show também Deixei o som carregando Esse som toca demais galera Não tem base Tanto que ele bate No secão, os do Rock é brabo Estranho Colocar mais bateria nesse som aqui Colocar um módulo mais forte Você não tá entendendo não Você tem que ficar doido demais 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 Obrigado.